Olá pessoal, eu já estou com o meu convidado no estúdio do programa da Tamires, o senhor Claudio Francisconi, ele que é coordenador do Hemonúcleo da Cidade de Moarama, no Paraná. E hoje nós vamos falar sobre doação de sangue por motivo da pandemia, ficou meio escasso, né? As pessoas ficaram com um pouquinho de medo, então nós vamos passar esse recadinho bem legal aí pra vocês. O Claudio vai explicar como que deve fazer, se estão fazendo ou não. E também é claro que nós vamos falar sobre doação de plasma convalescente. Nós já trouxemos aqui o doutor Jackson, ele já falou, mas nós temos que falar muito, nós temos que bater muito em cima disso pra que as pessoas se conscientizem e vão então até o Hemonúcleo pra doar, né? O plasma convalescente. Ele vai explicar tudo direitinho porque ele tá bem inteirado o assunto. Como dizem cada um no seu quadrado. Boa noite, Claudio. Boa noite, prazer estar aqui novamente com você. Nossa, você sabe, você é de casa. É, com certeza. A gente já se conhece há tantos anos. Muito, muito. E é importante pra nós, né? Essa oportunidade que você nos dá. Verdade, Claudio. Vamos falar sobre como que está o nosso banco de sangue. Está escasso? Não escasso? Estão precisando muito? O banco de sangue, isso a nível de Brasil, e nós do Paraná e o Marama não é diferente, temos que sempre estar atentos. Sim. Sempre. Procurar não deixar. Porque nós temos estoque técnico. Isso, esse estoque é um protocolo do Ministério da Saúde, da Rede Mepar, de todos os estados do Brasil e do estado aqui do Paraná, que é o Mepar, e nós aqui que fazemos parte dele, nós temos um protocolo de um estoque técnico, que temos cada unidade do porte, por exemplo, de um Marama, que é uma unidade regional, é de 300 bolsas em estoque técnico todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não pode abaixar disso. E abaixa, diminui. Por quê? Porque sai mais do que entra, então o estoque abaixa. Esses dias mesmo, talvez seja um pouco a pandemia, a preocupação do doador, de vir com medo de aglomeração, o contato. Então, nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade em que o doador compareça ao imunucro. E é verdade, porque com a pandemia precisa, não precisa, Cláudio? A pessoa não precisa de sangue? Com certeza. Precisa? Precisa, porque tem um aumento desse número da necessidade de sangue para os pacientes. Não só do sangue de concentrado de massas, como da plasma convalescente. Sim, sim, sim. Que é o plasma hiperimúneo que o paciente precisa e precisa do doador. Exatamente, se não tem doador, não tem plasma, não tem sangue. Não tem sangue, não tem o concentrado de massas. Porque, na verdade, precisa do sangue para depois o plasma, né? Essa Covid, eu vou fazer um parênteses aqui, essa Covid, que é uma pandemia mundial, veio trazer um exemplo muito grande para nós. E para o sangue? Veja bem. Dentro de um ano, vai ser desenvolvido aqui mesmo, por nós aqui, nos Estados Unidos, na China, na Inglaterra, a vacina. Mas para o sangue, não. O sangue existe, mas é o ser humano. Olha que interessante. Eu fiquei fazendo uma reflexão, antes de vir para cá, no teu programa, na vinda para cá, sobre isso, me veio essa reflexão. O sangue, não conseguiram descobrir. Por uma pandemia mundial, dentro de menos de um ano, vão arrumar, já descobrirem, os cientistas, a vacina. Não é para o sangue, não. Há quanto tempo? E nós não temos nada que substitua o sangue humano. E é verdade. E é verdade. Vê que eu fiz aqui, a reflexão que eu tive, né? Que você... É esse e não tem outro. Não tem outro. O ser humano, precisa do ser humano ir doar o sangue para salvar vidas. E é verdade. Não tem nada que substitua, não tem vacina, não conseguiram distribuir um soro, um medicamento, uma vacina, nada. E não tem perspectiva. Já tentaram. Perspectiva. Já tentaram. Mas eu acho que é alguma coisa. Pois é. E agora, com toda essa pandemia, quando a gente acha que as coisas estão começando a ficar mais calmo, aparecem mais 15, 20 casos, né? E como que está sendo feito lá no imunúcleo para as pessoas, para os doadores? Quais são as medidas tomadas? Nós, desde o início, a Organização Mundial de Saúde fez os protocolos para todo mundo, para o mundo todo. Não foi só para a área da saúde, para a população, né? Os cuidados. E nós também nos adequamos. Aliás, fomos além da preocupação para que deixasse a população tranquila com relação quando se dispusesse a vir doar, tivesse a Ivice, que estava bem seguro, que poderia vir sem problema nenhum, sem preocupação nenhuma. Nós colocamos à disposição o distanciamento, primeiro. A segurança da máscara, se o doador chegar, nós cedemos. Eu acho que a máscara é o tudo, né? É, sem dúvida. Na minha opinião, a máscara é a segurança. É o primordial. Porque você não recebe, você estando de máscara e não transmite. Verdade. Só você estando já é uma segurança. Para você ir para o próximo, para o outro. Você não recebe dele e não transmite para ele. Então, a máscara é primordial, é o básico. Então, a gente tem lá a máscara segura para o doador, que se aparecer, e já apareceram muitos, sem a máscara. Isso mais no início. Mas hoje também continuamos. O distanciamento entre um e o outro, nas cadeiras para você sentar. Na entrada, o número de doadores a gente limitou no sentido da entrada, não no sentido de não coletar. No começo, vocês colocaram cadeiras até fora. E continua. E continua. Continua com os números, com os X lá, para poder não sentar próximo um do outro. Sim, sim. E interno na recepção, já dentro, também da mesma forma fizemos isso. Com espaçamento entre os doadores. Com número menor, para fazer o cadastro, e da triagem clínica, na triagem hematológica e na sala de coleta. Nós tínhamos quatro cadeiras, passamos para seis cadeiras. Para ficar as cadeiras distantes, uma distante, mais distante da outra. Já era distante. Já era distante, agora ficamos mais distante ainda. Parece que nós estamos trabalhando os colegas, um aqui, outro lá, no outro canto. Mas isso é para a segurança do trabalhador, do servidor e do doador que vai doar. Verdade. Então, os cuidados ali é tanto para quem está no Emanucro e também para as pessoas que chegam lá para doar. Com certeza. Precisa ter para eles terem a confiança e a segurança, que ali não aconteceu nada. E o também distanciamento daquele próprio servidor que está atendendo ele. Verdade. Inclusive no lanche, tinha uma mesa, nós colocamos mais uma mesa. Com cadeiras, com o número reduzido de cadeiras, para que terminasse um ou dois doadores, fosse cada um sentar, senta em uma mesa para tomar seu lanche após a doação. Viu? Todos os cuidados. Agora, Cláudio, vamos fazer o seguinte. Bom, eu fiquei sabendo que está mais ou menos defasado de uns 40%, né? Exatamente. Está defasado, gente. É muito. Agora você tem que falar tudo para os nossos doadores poderem ir novamente para o Emanucro e sem medo. É. Essa situação ocorre e não é uma época para ocorrer isso, vamos dizer. Não está frio, não está chovendo, não é férias, não é escolares, nem nada assim que isso ocorre nesse período. E a gente já estranhou, talvez pela pandemia, a acomodação, não sei, diminuiu muito. Realmente caiu em torno de 40%. Semana retrasada mesmo, nós ficamos muito preocupados que o nosso toque técnico, como eu falei para você, diminuiu muito daquilo que nós temos que ter segurança. Dias assim, seis, sete, doadores, oito. E nós temos que ter a média de 35. Por que 35? No dia. No dia. Nossa, mas caiu muito. É muito, são 35 doadores por dia. Para que nós temos a autoexclusão, ocorre. Um doador que teve uma cirurgia, fez uma tatuagem, está tomando algum medicamento. Nós temos também a sorologia, que aparece doadores com alguma sorologia, que a gente tem que ter, aí faz a segunda amostra. Então, tem em torno de 10% a 15% que desses 35, se você não se aproveita. Então, já lá cai o número dessas bolsas. Então, temos que ter. Uma diminuição bem considerável. Sim, a média nossa de distribuição mês é de 700 bolsas mês na nossa região, porque nós somos uma rede estadual. É Paraná todo. Se Curitiba precisa e nós já enviamos para lá, nós encaminhamos sangue para Curitiba. É porque, na verdade, o sangue coletado não é só para cá, um arama. Não é um paciente que está aqui de um parente, vamos dizer, de um nosso, que está internado, vem alguém, eu vou doar para ele. Então, pega toda a décima regional, né? Décima segunda regional. Décima segunda regional. Décima segunda regional. E mais, eu sempre falo que nós aqui somos macro-regional, porque nós atendemos parte do Mato Grosso. Exatamente. Paraguai. E nós atendemos muitos municípios que vêm a um arama à procura de tratamento na área da saúde. De Toledo, que é Guaíra e Terra Roxa. De Campo Mourão, de Goerê que vem. De Cianorte, Itapejara, Tuneiras do Oeste. De Paranavaí, então, você veja bem, é uma macro-região que nós atendemos. E nós somos a rede que citamos aqui com quantidade de sangue suficiente para socorrer Cascavel, Maringá, Curitiba, Laudrina. Já fizemos isso e já recebemos deles também. Então, nós somos uma rede. Então, 35 doadores de... é muito doador. E é verdade. Se você analisar, porque ele tem que sair do seu local, do seu trabalho, dos seus afazeres para ir lá doar sangue. Então, sou bastante... é muito doador. Agora, as pessoas que têm por costume de doar. Parece que até vocês fizeram uma homenagem lá, né? Para alguém. Fizemos, fizemos. Fizemos, sim. Até alguns doadores... é fidelizado, que nós chamamos, né? Ele fez a última doação. E que esse é o importante... é... todos são importantes, mas esse é o que vão... O homem, por exemplo, que pode doar quatro vezes ao ano, no período de doze meses, a mulher três, tem um doador que querem mais até. Esse é importantíssimo. E pode? Não pode. Não? Não, não pode. Tem a regra. É um protocolo do Ministério, da Anvisa. Nós estamos... o homem pode quatro vezes durante doze meses. Não é durante um ano, é durante doze meses. E a mulher? A mulher três doações durante doze meses. O homem é cada sessenta dias. Após sessenta dias. Não pode falar sessenta, porque se for a sessenta dias, não dá. O sistema automaticamente bloqueia. E a mulher após noventa dias. Aí, então, tá o recadinho. Agora, para a gente encerrar, nós vamos bater novamente na tecla doação de plasma convalescente. Como que é feito? Por causa da pandemia, pacientes infectados, aparecentes. O Marama foi uma das pioneiras no Paraná, junto com Curitiba, para essa coleta. Verdade. Através do hospital daqui, de Marama. Sim, o hospital Semil. Isto. E a equipe lá da UTI entrou em contato com nós, ver se a gente não poderia produzir. E falei, vamos ver. Curitiba nos deu, e o Ministério da Saúde, através da Anvisa, que liberou, olha só a importância. Carta branca. É a Anvisa, que precisa do registro da Anvisa, porque era um outro tipo de produção. Sim. E eles, com essa perspectiva de tratamento, e que teve resultados positivos, está tendo resultado positivo, muito bom. Hoje, eu falei com um advogado, Douradina, e me ligou, querendo, estou dando um testemunho. E foi bem na hora do almoço, querendo saber como é que ele fazia, porque ele viu, ele foi tratado e foi curado. Aqui, no hospital, de Marama, no Semil, ele queria doar. Ele queria como é que ia fazer isso. Olha que bacana. Abraço, doutor. É, eu achei isso maravilhoso. Aí, passei todas as orientações para ele. Então, começamos com a orientação do EMEPAR, a doação é igual a outra. Eu vou mais ou menos, rapidamente, colocar. A doação é igual a outra. Um doador, sim, é igual, só que ele tem que ter tido, comprovado, positivado... O COVID-19. Ex-paciente, hoje, normal, curado. 30 dias. 30 dias, com mais 15, para testar de curado. 45 dias. Ele tem que levar esse documento com ele, lá no hemonúcleo. Documento que está, a partir do que ele foi infectado, 45 dias. A partir do que ele foi infectado, 45 dias. Até 180 dias. Porque nós temos que ter, dele, os anticorpos. Sim. Alto. Para poder, esse plasma convalescente, ser ministrado ao paciente. A outra pessoa que já está camada, faz tempo, né? Tem gente que está na UTI, faz 30 dias, 40 dias, 50 dias. Exatamente, é. Então, ele deve procurar o hemonúcleo da mesma forma que um outro doador for. E essas hemácias, esse concentrado de hemácias, ele pode ser utilizado, sabia? Não só o plasma, como os concentrados, comprovadamente não há nenhuma contraindicação. Aproveita tudo. Aproveita tudo. Isso que é bom. Ele doa o plasma convalescente e doa as hemácias para um paciente que está precisando lá. Olha que bacana, gente. É importantíssimo, exatamente. É isso, tem que saber aproveitar tudo, porque tudo é muito importante. A maneira do plasma que a gente é identificado diferente, com a etiqueta laranja, é uma coisa pública, não há problema nenhum. A etiqueta laranja, separado, o plasma. Fica aguardando o resultado que vai para Curitiba, para análise. Voltando, que precisa ter anticorpos ideal para poder ser passado ao paciente, para ser ministrado ao paciente. Tendo, porque já aconteceu alguns, ele tem muito, muito baixo que não tem validade. Você tem que descartar. Por isso é que vai fazer essa análise em Curitiba. Aí a gente aguarda. É liberado também, através da informática, para nós. A gente é colocado numa geladeira separada, porque isso fica exclusivo para atendimento do paciente. Olha aí, que bacana. Muito importante. E nós ficamos felizes por essa ação, porque a gente conseguiu fazer alguma coisa de diferente, assim, mais rápido que os outros grandes centros. E eles foram bem persistentes. Muito. E por isso que deu certo. Eles foram persistentes e insistiram. Sabe que dá certo. E fizeram experiência lá e deram certo mesmo. E deu certo. E se deu certo, por que não fazer? Exatamente. Salvar vidas, como o sangue salva vidas, o plasma também está salvando vidas. E melhorou a vida de muitos pacientes lá, mais rápido do que outros que estão sem esse tratamento. Verdade. E foi uma coisa, assim, importante, uma conquista da população. E aprovado pela Visa. Não foi uma coisa, assim, né, vamos lá, experiência, assim. Não. Foi aprovado pelo Ministério da Saúde. É isso aí. Se foi aprovado, por que não, né? Seguir todas as regras e fazer a doação. Cláudio, algo mais? Agradecer sempre você, que é o apoio importantíssimo da população que vai doar. De você que tem dado esse apoio, essa abertura. É uma ação social importantíssima que você faz. Eu acho que tem que agradecer mesmo a Deus e a você que está fazendo isso. E a população que vai doar, que eu sempre falo, o doador é uma coisa, assim, só. Uma pecinha super importante. Mas ela é, assim, a coisa sagrada. Que ela salva vidas. Que hoje se reflete, que é a reflexão que eu fiz vindo para cá. Que essa pandemia que veio trazer aqui para a população no mundial, e que nada salva, está esperando a vacina. E para o paciente que está precisando do sangue, é o sangue. O sangue seu, que vai salvar vidas. Que Jesus o abençoe grandemente, Cláudia. Amém, amém a todos nós. E isso é uma equipe, não sou eu, eu sou... Exatamente, isso que eu ia falar. A equipe que faz todo o trabalho lá, maravilhoso. Que Deus abençoe você e toda a sua equipe. Toda a equipe que faz uma coisa assim, e é essa equipe que está aqui do hospital, que está fazendo esse trabalho aqui importantíssimo. E a equipe do Emunú, com o Rejal de Umarama, que é uma coisa sagrada. É um abenço. Um abenço. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu cabelo bem. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque nós temos mais uma matéria bem bacana. Música